De onde vocês vieram, o que sabem que eu não sei Parece até ser sincero, não vi foto nem liguei Não consigo enganar o amor, não é possível Pare pra pensar, porque não é filme de cinema Vem aqui menina, resolver alguns problemas Passo pra ficar e compreendendo seu dilema Vou mostrar que não sou só pra entrar no seu esquema De onde vocês vieram, o que sabem que eu não sei Parece até ser sincero, quando vi foto nem liguei Não consigo enganar o amor, não é possível viver de calor Nesse filme, não há tempo pra voltar Pra voltar Pare pra pensar, porque não é filme de cinema Vem aqui menina, resolver alguns problemas Mas pra ficar e compreendendo seu dilema Vou mostrar que eu não sou só pra entrar no seu esquema Você é meu vinho, me alegra e me envenena Você é meu vinho, me alegra e me envenena Se eu perder o futuro, faz parte do seu dilema Vou mostrar que eu não sou só pra entrar no seu esquema